E aí, ó, Point Hill, Niterói, ó, que doido, maluco, olha aí, ó, olha o cara. Daqui a pouco chega a CCR, só vou chutando isso aqui, sei lá, agora. Que doidão, oi. Aí, ó, corajinho da rua, aí, ó, saindo do rio, sentindo o maricá atravessando a ponte do Niterói. Olha só que um fura de bicicleta. Tá doido, ó, lá. Sim. Olha o vivo aí, ó. Tem que ter, tem que ter, tem que ter... capítulo, capítulo, capítulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti